Olá, boa tarde, Jaqueline Mouragem, a sua consultora da Rio Arsico Gráfico da Mola. Hoje trouxe uma novidade para si, que é esta moradia. Esta moradia tem 1.200 metros quadrados e não só, ela tem o objetivo de fazer um edifício de 8 a 10 horas da tarde. Venha comigo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto